Uma fartura a quem esguinhar? Sábado na balada, a galera começou a dançar Isso eu sou a menina maestria, toma coragem e comecei a falar Nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Felicia, Felicia, assim você me mata, ai se eu te pego Ai, ai se eu te pego, Felicia E agora com vocês, bem alto, vamos ouvir Sábado na balada, a galera começou a dançar E passaram as meninas maestria, toma coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Felicia, Felicia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Felicia, 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 assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa